Copyright, Goethefallat München. Ele e ela, eles os dois, elas as duas, o homem, a mulher, a criança, a criança, uma família, uma família, a minha família, a minha família, a minha família está aqui. A minha família está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Ele está aqui e ela está aqui. Ele está aqui e ela está aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Eles estão todos aqui. Eles estão todos aqui.